Música Foi de barriga cheia que dezenas de pessoas assistiram a uma tarde fado humorístico em Castelejo, no município de Santa Combadão. Uma vertente do fado com características próprias, interpretada por Emanuel Moura e que resultou num couro de gargalhadas. Tem sete letrinhas só, tem um R e um ano meio, tem um R e um ano meio, comece em C e acaba em O. Tem um R e um ano meio, tem um R e um ano meio, comece em C e acaba em O. O fado humorístico é uma forma de estar num fado tão tradicional como as outras que já são conhecidas. A questão é que é uma forma de estar que não é muito usual. É cantar o fado de forma mais tradicional possível com letras que não falam de saudade e que não falam de amor e de tristeza. O palavreado mais calão faz parte da nossa cultura e faz parte da nossa história e são palavras que, apesar de haver pessoas que dizem que não são bonitas, são palavras que fazem parte do nosso vocabulário e que toda a gente as conhece. A tarde contou ainda com a presença do guitarrista João Mário Grave, este músico que já teve a oportunidade de tocar e cantar com algumas das referências do fado e ainda participar, enquanto o guitarrista no filme Amália confessa-se preocupado com o estado atual deste género musical. O fado é, de um modo geral, um estado de alma que as pessoas, quando conseguem transmitir aquilo que estão a cantar, os outros calam-se para ouvir mesmo. O fado atual, começam a bater palmas e não sei o quê e agora trazem baterias também para os fados e atualmente acho que estão a exagerar mesmo no instrumental e na forma como dizem o fado. A Associação Sociocultural de Castelejo foi a promotora do evento. Esta instituição realiza mensalmente diversas atividades com o objetivo de proporcionar bons momentos à população local. Se nós dissermos assim, olha, não deu prejuízo, já estamos satisfeitos. Porquê? Porque nós o que queremos essencialmente é trazer alegria à terra, não é estarmos a pensar no lucro, porque eu felizmente tenho possibilidades de ver muitos espetáculos noutros lados. Eu fico com pena que as pessoas das pequenas aldeias não tenham possibilidades de deslocar. São pessoas pobres, com baixa rendimento, não têm deslocação. Eu digo assim, eu se puder cá trazer, eu gosto de dar alegria às pessoas. Esta associação é uma associação que ao longo dos tempos tem contribuído com vários eventos para o sã convívio das pessoas, para a união e para o desenvolvimento da própria localidade e da freguesia. Acho que são iniciativas muito positivas, além do entretenho, também serve para o convívio, para nós convivermos todos uns com os outros. Este evento é muito bom para esta gente toda distrair das tristezas, não é? O silêncio que se vai cantar o fado não foi utilizado, já que a tarde foi animada e de boa disposição. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto